Olá, bom dia, Inês. Bom dia, meu amor. Oi, gente. Bom dia. Deus te abençoe nesse dia, né? Hoje é domingo? Hoje é domingo. Hoje é domingo. A gente pensa nesse tempo agora, segunda, terça, quarta, que dia é hoje, né? Mas é domingo mesmo, né? É domingo. A gente fica sem fazer nada, dá aquela impressão de que todo dia é domingo. A gente perde referencial, né? A gente perde referencial do dia, fica o dia inteiro fazendo coisas e você não sabe. Que dia que é? É o menos preocupante, né? Mas o Salmo 118 nos fala que este é o dia que o Senhor nos deu. Do jeito que Ele está sendo, né? E o que é mais lindo nesse Salmo é que Ele fala, nos alegremos dEle. Não é apenas mais um dia, mas que a gente se alegre. É porque se é o Senhor que deu e só Ele pode dar os dias para nós, né, Luiz? Por que não vamos nos alegrar? Afinal de contas, esses dias que a gente tem vivido, não é tudo medo de não continuar vivendo? Ou de um ente querido nosso não continuar vivendo? Então é para nós nos alegrarmos nesse dia? Sim, né? A Bíblia fala para a gente se alegrar. Vamos nos alegrar. E exultar nele, né? Aliás, me fez lembrar, Inês, a passagem de Abacuque, né? Que ele exultava e o exultar de um coração grato a Deus é mais do que uma alegria de sorrir, né? É uma expressão interior no meio da adversidade, né? De confiança, né? De confiança. De confiança em quem pode agir. Nesses tempos que a gente está vivendo, Inês, como a gente vai deixar de preocupar? Não tem jeito. Mas deixar de exultar o nome de Deus, né? Então o nosso bate-papo aqui, rápido, é para que a gente aprenda a fazer essa questão que o Salmo 118 nos ensina. Alegrar e exultar nesses dias. Apesar de, né? Mas o Salmo só fala isso? Ou o Salmo dá uma dica do que a gente tem que fazer? Ele dá alguns notos, né? Ah, então... Aliás, o que dá o norte à fé é a palavra, né? A palavra, ela é que vira a fé, né? A fé vem pelo ouvir. E ouvir é a própria palavra. E o verbo é a palavra. O verbo é Deus em nós, né? E Deus em nós gera a fé. Então fé é uma coisa muito incrível. Porque fé não é apenas acreditar em alguma coisa. Fé é fruto da palavra. Que coisa linda. Fruto da palavra de Deus, né? Ele se materializa, né? O Salmo 118, né? Ele dizia que a gente está vendo aqui. Ele continua lá dando graças ao Senhor. É a maneira da gente se alegrar. Dando graças ao Senhor. Em tudo dá graças, né? E diz-nos a palavra no versículo. Ele explica por quê. Por que eu vou dar graças ao Senhor? Por quê? Eu estou ouvindo esse monte de coisa. Mas por que eu vou dar graças ao Senhor? Porque Ele é bom. E o Seu amor dura para sempre. Eu estou nele. Vamos mergulhar nele, né? E fala para... O Salmo continua falando. Olha, todo mundo que está aí que é de Deus. Digam, o Seu amor dura para sempre. E os sacerdotes, as pessoas que são convocadas a levar a palavra, convocadas a discorrer sobre a palavra de Deus. O que esses sacerdotes têm que dizer? Diga, o Seu amor dura para sempre. É acreditar sem esmorecer no amor de Deus. Dura para sempre. E nós, os que tememos a Deus, o que a gente tem que dizer? O Seu amor dura para sempre. Mas a minha angústia, quando eu clamo ao Senhor, o que acontece? O Senhor nos responde e põe a gente em liberdade. Ele liberta. Interessante que talvez não. Com certeza não é libertar do que está ocorrendo ali fora, né? É uma liberdade da palavra dEle em nós. De dentro para fora. É, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, né? Por isso, continuo sóbrio, eu não temerei. Eu não temerei porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O que podem fazer as coisas que estão acontecendo nesse mundo, a pandemia, né? A pandemia do coronavírus. Ela bate a gente, né? Ele é o nosso inimigo. É o inimigo comum, não é? De toda a humanidade. Porque olha só, às vezes, por toda a época da história da humanidade, o que a gente viu? Uma nação contra a outra nação, sendo guerra fria, ou sendo guerra mesmo dos campos de batalha. Sempre era uma nação contra a outra, uma pessoa contra a outra. Hoje, nós todos, de todos os países, de todas as línguas, raças, nações, estamos vivendo o mesmo inimigo. A gente está tendo o mesmo inimigo, não é? Então, o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. A gente vai ver derrotado o nosso inimigo. É o que a palavra fala. Ele é o nosso ajudador, né? É o nosso ajudador. Ele é o nosso ajudador, Ele está conosco, né? E nós veremos a derrota dos inimigos mesmo. E esse inimigo comum que a gente tem. Eu creio nisso, creio nisso. Interessante que, você estava falando das guerras, né? E a gente lembra da guerra que Josafá teve contra os outros povos que queriam destruir o povo de Deus, né? Era uma guerra em que ele falou, ó Deus, eu estou com medo dessa situação. Isso aí é terrível. Eram três, três nações contra uma nação. Muita gente. E era impossível ganhar aquela batalha. Porém, Josafá falou, ó, eu estou com medo disso aí. Mas os meus olhos estão fixos no Senhor. Meus olhos estão mirados no Senhor e na salvação que só o Senhor pode trazer. Porque para nós não há jeito para isso aí. Então, hoje olhar para Deus é enxergar na sua palavra e crer através da palavra. E ela vai gerar para a gente confiança. Nossos olhos estão fitos em Deus. E o salmo, continuamos falando que ele é o nosso ajudador e que nós certamente veremos a derrota desse inimigo aí. Eu creio nisso. Olhos da fé, olhos da palavra, olhos da promessa, né? Porque é melhor buscar refúgio em Deus do que confiar em qualquer outra situação que possa haver. É interessante nisso, que a gente está esperando uma palavra, né, dos médicos. Ó, surgiu o remédio tal. Surgiu a situação tal. A gente fica esperando acontecer porque Deus pode fazer surgir uma química nova, uma situação nova de remédio que venha solucionar isso. Mas precede essa confiança de Deus iluminar as cientistas? Precede de que nós confiemos no milagre dele. Porque, na verdade, ele é quem gera o conhecimento de bem, né? Conhecimento científico. Então, aqui continua o salmo falando que as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu vou vencer. Nações, é interessante pensar que todas as nações estão enfraquecidas com o que está acontecendo. E parece que há um sufoco das nações vindo com seus problemas em cima do Brasil. O problema é o coronavírus. A gente queria se blindar disso aí, né? A gente queria que não chegasse aqui. Não chegou. E a gente está orando para não chegar em outros lugares, né? E a gente sabe que é o nome do Senhor que vai prevalecer sobre isso. Não é assim? Amém. Ainda lá, sabe, falando sobre cientistas, enquanto você falava sobre ciência, Eu lembrei de uma música, uma letra, parte, né? Uma letra de uma música que fala que ao som da sua voz, a ciência vai obedecer. Ao som da voz de Deus, a ciência obedece. Então, se Ele quiser, Ele libera essa voz para nós. Essa voz para os cientistas, para as pesquisas, para os pesquisadores, né, Luiz? É dele. É dele. A gente espera. E sabe que o Senhor Jesus, nosso Deus, está agindo. O Senhor continua falando que o Senhor agiu. Ele agiu, está agindo, ele agiu, ele vai agir. E falou, ó, se alegre, se exulte no Senhor, porque Ele está cuidando de você. Bendito é o Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor. E o que vem em nome dEle é bênção. Então, assim, o Salmo fala para a gente se alegrar, exultar, e Ele dá os motivos. Porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Alguém que é bom, alguém que ama, e que, além de tudo, é todo poderoso, é onipotente, onipresente, onisciente. A gente tem que se exultar nele, tem que exultar nele, tem que confiar, tem... Ele está esperando isso da gente nesse momento. Eu fico pensando naquela passagem que está em Marcos 4, versículos 35 a 40, que narra sobre o episódio em que Jesus está no barco. Ele, após falar várias parábolas, já estava cansado, Ele vai e chama os seus discípulos para atravessar o mar com eles. Então, entram só os seus discípulos, deixam a multidão para trás, e eles entram ali, e Jesus, cansado, reclina a sua cabeça sobre uma... A Bíblia, aí na Marcos, fala que é uma almofada, né? E adormece. E sobrevém uma tempestade, e as ondas entram no barco, e eles já ficam desesperados, e eles já vão e acordam Jesus, e falam assim... Ô mestre, como é que pode, o Senhor está dormindo? Não te importa? Mestre, não te importa que pereçamos? Está morrendo. Versículo 38. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tem desfé? Meu Jesus. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros. Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então hoje a gente sabe, que a Bíblia diz que não dorme nem dormita o santo de Israel. A gente sabe que Deus não está dormindo. A gente sabe que Ele tem consciência de tudo o que aconteceu. Mas como que a gente pode, assim, metaforicamente, né, usando essa expressão de dormir, como que a gente pode despertar o nosso Deus, no sentido de Ele intervir a nosso favor? É com a nossa oração, nossa fé. Nós temos que orar, nós temos que crer que Ele pode fazer a diferença, que Ele pode intervir, que Ele pode virar para o coronavírus e falar assim, chega, basta, já deu seu showzinho, fica aí na sua. Ou então Ele pode falar assim, ah tá, vou liberar agora dos cientistas descobrirem a vacina ou o tratamento, né. Ele pode falar um basta para esse nosso desespero, para essa nossa tempestade que nós estamos vivendo. Eu creio piamente. Vamos despertar o nosso Deus com a nossa fé. Vamos despertar o nosso Deus com a nossa oração. Mas uma oração sincera, uma oração de quem se humilha na presença do Senhor, de quem reconhece que só Ele é capaz de fazer, tanto liberar a ciência ou fazer um grande milagre. Creio, creio também. É fazer um grande milagre. Eu creio nesse grande milagre e vai acontecer. Vou deixar um último ponto que este mesmo salmo diz, eu reconcilho você a ler ele todo. No versículo 25 fala, salva-nos, salva-nos Senhor, salva-nos Senhor. Nós te imploramos, nós te suplicamos, salva-nos. É isso que a Inezinha falou de todo o coração, clamar o Senhor. E ainda fala, faz prosperar, Senhor. Faz parar esse problema, faz sarar, faz prosperar as bênçãos através da ciência, através dos médicos, através de qualquer situação. Operar o teu milagre, salva-nos. Nós te suplicamos, Senhor Jesus, salva-nos. Essa é uma palavra rápida para quem está nos escutando, para os nossos irmãos. Meu nome é Luiz Cardoso. Desculpe eu não ter me apresentado para vocês no início. É a Lenarda Inês. Nós somos um casal que ministramos com um vinho novo. É uma banda gospel. E que Deus abençoe a todos e que a palavra possa nos tocar a cada momento. Não se esqueçam, a palavra de Deus é quem gera a fé no nosso interior. E somente a fé vai nos curar do principal medo, do principal problema, que é o medo das circunstâncias que podem adivir. O Senhor nos traz confiança. Clamemos ao Senhor e Ele nos ouvirá. Então nós vamos clamar aqui mesmo, meu benzinho. Vamos clamar ao vinho cinco. Vamos. Juntos. Juntos. Salva-nos, Senhor. Nós te inspiramos. Faze-nos prosperar, Senhor. Nós te inspiramos. Amém. Um beijo no coração.